Bandidos arrombaram a farmácia municipal, tão essencial para a nossa cidade, né? Atende tantas pessoas aqui, infelizmente, invadiram o local. É pra lá que eu vou vivo. Rafael Sanches está junto comigo, trazendo mais detalhes. Rafael, é situação de momento por aí. Tudo fechado, tem algum aviso de quando vai voltar, de quando não vai voltar? O que fizeram com a farmácia? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Buga, e pra todo mundo que está com a gente. A farmácia aqui, ó, fechada, como a gente pode ver, e nenhum aviso na porta. O que a gente teve, inclusive o rapaz estava até aqui, até agora, pouquinho, é um funcionário da farmácia municipal que ficou responsável por orientar quem chegasse até aqui, explicar o que aconteceu e informar dessa reabertura pra amanhã. Amanhã cedo deve reabrir, então, a farmácia municipal. Depois desse arrombamento de tudo que aconteceu, pelo jeito, no final de semana, afinal, hoje pela manhã, os funcionários aqui da farmácia municipal, da Secretaria de Saúde, chegaram e encontraram todo esse estrago deixado. Duas TVs levadas embora, quatro computadores, frigobar, a farmácia municipal tão importante pra nossa cidade, que atende cerca de 400 pessoas, e hoje, o dia inteiro, teve que ficar fechada por conta disso. Quem precisou buscar algum remédio, quem precisou de qualquer coisa da farmácia municipal, deu com a cara na porta, deu de cara com o funcionário, que informou, ó, hoje tá tudo fechado, a gente tá resolvendo todo esse problema que aconteceu, volta aqui amanhã pra poder ser atendido. Infelizmente, depois que aconteceu esse arrombamento no final de semana, descoberto hoje pela manhã, a nossa equipe, inclusive, esteve aqui hoje pela manhã pra ver os estragos e pra conversar com o secretário de saúde, o Felipe Machado, saber tudo o que aconteceu e quando que seria a reabertura, o que seria necessário ser feito. A Bruna Mello esteve aqui, preparou uma reportagem, a gente vai acompanhar agora no Cidade Alerta. Quem procurou a farmácia municipal de Londrina para retirada de medicamentos nesta segunda-feira, encontrou as portas fechadas. E eu agendei quinta-feira, que era pra pegar hoje a uma hora, e aí chegou aqui, tá fechado e agora? E precisava do medicamento? Eu preciso, eu tomo sertralina. Os atendimentos precisaram ser cancelados depois que o prédio foi alvo de uma ação criminosa durante o final de semana. A fechadura arrombada foi a primeira coisa que os funcionários da farmácia municipal perceberam ao chegarem para trabalhar. Os criminosos levaram aqui da farmácia municipal quatro computadores, um frigobar e duas televisões. Uma delas, que ficava bem aqui, na sala de espera. Os funcionários também estão fazendo inventário, porque a sala de medicamentos foi arrombada e é necessário saber quais foram levados. Alguns medicamentos controlados devem ter sido levados, e por isso que nós tivemos que suspender o atendimento hoje aqui na farmácia municipal para emergencialmente realizar um levantamento, um inventário dos medicamentos em especial, identificar quais medicamentos e quantos foram levados por esses marginais. O prédio não tem sistema de segurança. O município busca imagens de câmeras da região para identificar os criminosos. Logo pela manhã já entramos em contato com a guarda municipal para informar esse ocorrido, também fiz pessoalmente contato com o Major Vila, da Polícia Militar, solicitando o apoio importante da Polícia Militar para que a gente consiga identificar os autores desse furto na farmácia municipal e puni-los rigorosamente. A Secretaria Municipal de Saúde irá pedir reforço na segurança feita pela guarda municipal nos próximos dias. Em especial agora, nos próximos dias, porque a gente sempre identifica que logo após uma primeira invasão, um primeiro roubo, normalmente esses marginais voltam para levar o que não conseguiram. Então, pedimos que a guarda tenha uma atenção especial a esse prédio aí. Nos próximos dias já estamos avaliando outras medidas de segurança serem implementadas aqui para garantir a segurança do local e mais do que isso, poder dar sequência no atendimento à população. Ó, 18h10, o atendimento deve voltar normal amanhã, como a Secretaria de Saúde já informou. Diariamente, são cerca de 400 pessoas todos os dias que vão para lá para retirar medicamentos na farmácia. Se você tinha algum agendamento amanhã, de acordo com a Secretaria de Saúde, tudo bem, pode ir lá pegar o seu medicamento. É essencial, não é? A farmácia atende uma grande quantidade de pessoas de Londrina, da nossa região, que dependem de medicamentos diários para controle da saúde. Infelizmente, a farmácia sendo alvo dos criminosos. Tem um detalhe, se você acompanhou o Cidade Alerta semana passada, bem ali na frente nós mostramos na semana passada uma confusão envolvendo pessoas ali, rapaz esfaqueado, não é? E toda a questão do centro da cidade de Londrina. Isso é reflexo da violência no centro, que infelizmente continua crescendo, que nós já mostramos aqui várias vezes, fica próximo, inclusive, do Bosque, que é um dos principais problemas. Final de semana, eu estava lá ontem, de manhã, eu estava ali, fui na igreja ali no centro e mais uma vez me abordaram e falaram, Buganza, pelo amor de Deus, fala lá no programa, a gente não aguenta mais a violência no centro, principalmente aqui próximo da catedral. Eu fui até a catedral de manhã e as pessoas conversavam, assistem ao programa, falaram, cobra mais uma vez e aí, ó. Enquanto falavam, acontecia mais um crime ali na região, infelizmente, não é? Agora, a secretaria, com uma estrutura dessa, precisa ter na farmácia câmera de segurança, alarme, alguma coisa, né? Senão os bandidos vão voltar.